Afinal de contas, será que SHIB conseguiu queimar mais de 180 trilhões de tokens em apenas uma noite? Será que de fato isso é verdade? Muita gente hoje se surpreendeu com o supply com o fornecimento circulante de SHIB quando entrou no market cap e simplesmente se deparou com um número completamente diferente daqueles 549 trilhões que é normalmente o circulante dessa criptomoeda. E dentro do coin market cap, que é visto por muitos como um dos melhores ou talvez o melhor lugar para você poder ter boas análises sobre as criptos, realmente houve uma grande mudança no supply, no fornecimento circulante de SHIB. Mas antes de te passar todas essas informações, é claro, vou pedir para que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a continuar crescendo aqui no YouTube. É muito importante também que você deixe a sua opinião, sua dúvida, sua crítica aqui nos comentários. Eu prometo que vou responder a todos vocês. E também ativa as notificações para que você possa receber todos os conteúdos em primeira mão. Agora sim, vou trazer todos os detalhes para você. E uma coisa que realmente surpreendeu muita gente foi, de fato, essa mudança no fornecimento circulante aqui de SHIB. Aqui apontando um fornecimento circulante de 369 trilhões de tokens com um fornecimento total de 410 trilhões. O número que anteriormente era de 549 trilhões mudou simplesmente da noite do dia 22 para amanhã agora do dia 23 de dezembro. Com um volume negociado aí de mais de 2 bilhões de dólares, quase na verdade 2 bilhões e 100 milhões. E uma queda gigantesca aí no market cap de mais de 32%. Uma queda muito significante para o market cap, uma queda de 32%. SHIB que lutando para voltar lá para perto dos 18, 19, 20 bilhões e ficar ali perto do top 10. Com essa queda aqui no coin market cap, SHIB está na posição aqui do ranking de número 16. A grande questão é, mas será que isso é um erro do coin market cap? Esse fornecimento circulante, esse capital do mercado? Ou realmente isso é sério? Será que realmente SHIB queimou mais de 180 trilhões de tokens da noite para o dia? O fato é que se essa queima realmente tivesse acontecido, teríamos visto aqui algo sendo pronunciado, sendo trazido aqui dentro do próprio perfil oficial da SHIB no Twitter. E aqui no Twitter da SHIB não teve nada. Vamos agora para o perfil do desenvolvedor, Shytoshi Kuzama. No perfil aqui do Shytoshi também não tem nada dizendo especificamente que será queimado ou que foi queimado algo do tipo. Nada informando essa queima aqui, não até o momento. E aqui quando a gente vem para o EtherScan, para entender realmente o que está acontecendo, olha aqui mais de 1 milhão de holders, na verdade quase 1 milhão e 100 mil, e seria uma marca muito interessante chegando aí a 1 milhão e 100 mil holders, por exemplo, antes do final de 2021. Mas aqui nos endereços, na verdade no endereço de queima, só permanece aqueles 410 trilhões de tokens inicial, porque caso você não saiba, SHIB começou com 1 quadrilhão de token, tipo no site oficial da própria SHIB tem isso. Boa parte dessa carteira de 1 quadrilhão, boa parte desse número foi destinada ao Vitalik, que é o desenvolvedor da Ethereum. A maior parte desses tokens ele mandou para queima, por isso esse número aqui, 410 trilhões de tokens, e uma outra parte ele mandou para ajudar no combate à Covid-19 na Índia. E aqui no endereço de queima de SHIB, a gente não vê outro número diferente, um número gigantesco aqui de 180 trilhões, ou números que pudesse compor 180 trilhões da noite do dia 22 para amanhã do dia 23. Não aqui registrado no Etherscan, e sim, aqui estaria registrado se uma transação dessa tivesse acontecido. Tem aqui queima de 10 milhões, queima aqui de 1 bilhão, queima de 1 milhão, outra queima de 144 mil, queima de 1 milhão, queima de 692 milhões, mas nada que se compare a 180 trilhões seria um número muito significativo aqui dentro da carteira. Um detalhe muito importante é que o CoinMarketCap já chegou a apresentar erros quanto à questão dos cálculos de fornecimento deste baíno. Inclusive, veja só que engraçado, aqui na gravação do próprio vídeo, lembra que eu tinha falado sobre uma queda de mercado logo no começo do vídeo, e aqui já houve uma atualização para o capital de mercado para quase 20 bilhões. Vou até dar uma atualizada aqui no próprio site. Pois é, acabei de atualizar aqui o próprio site do CoinMarketCap, que saiu de 13 bi e veio aqui para quase 20 bilhões de dólares de capital de mercado, mas o fornecimento circulante continua realmente 369 4 trilhões de tokens. E aqui embaixo mudou de novo, o total voltou para 589, e já não é mais 410 4 trilhões, como estava anteriormente no começo deste vídeo. Vamos para o CoinGecko para a gente ter outras informações, para a gente poder confrontar esses dados aí do CoinMarketCap. Aqui no CoinGecko, apresenta realmente o circulante de 549 trilhões, e não de 368, como é apontado aqui, 369, como é apontado aqui no CoinMarketCap. O circulante é de 549 trilhões de tokens, com o fornecimento total aí de 1 4 trilhão, que foi realmente a saída, mas já houve aqui uma queima de mais de 410 trilhões de tokens. Por isso, esse fornecimento circulante. E aqui no capital de mercado, realmente 19 bilhões de dólares, quase 20 bilhões, que coloca aí o SHIB na posição de número 13 no mercado, e não naquela posição de número 16, como a gente viu logo no começo deste vídeo. Então, tudo indica que isso aqui seja realmente um erro do próprio CoinMarketCap. Até porque se houvesse essa queima real aqui de SHIB, de 180 trilhões, a gente veria até um impacto significativo aqui na questão do preço. SHIB que, baseado por esses 549 trilhões que a gente vê aqui no fornecimento circulante, precisaria queimar 82% desses tokens para poder chegar aí à cotação de 1 centavo, mantendo aí o capital do mercado perto aí dos 20 bilhões e queimando mais de 82%, a gente poderia ver SHIB chegando a 1 centavo. Só que a grande pergunta que fica aí para os desenvolvedores, para os chitóxicos ama é como queimar isso? Como conseguir fazer uma queima dessa tão gigantesca? Então, na minha humilde opinião, tudo não passa aí de um erro do CoinMarketCap. O CoinMarketCap, que já apresentou erros específicos com a SHIB, e recentemente deixou muita gente multimilionária, bilionária, alguns até trilionários aí, dando alguns números completamente errados e absurdos por várias criptomoedas, um negócio que aconteceu há mais ou menos uma semana atrás. Até fizemos também um vídeo falando sobre isso. Mas a verdade é que até esse momento não tivemos aí a comprovação real de uma queima de 180 trilhões de tokens, o que seria muito bom aí para a cripto, mas isso de fato não aconteceu. Na comunidade de SHIB no Discord, Shytoshi chegou até a trazer realmente uma proposta para queimar, aí dentro dos próximos meses talvez, uma quantia de 100 trilhões de tokens através do Marketplace NFT. Eu vou reunir mais informações sobre esse processo, vou buscar mais detalhes sobre isso e vou gravar um vídeo trazendo também essas informações sobre SHIB para você. Agora, uma coisa muito interessante é que esse número errado ou não fez com que sim, o preço de SHIB acabasse dando aí uma aquecida. Vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação nem de compra nem de venda, um ativo como o Shiba Inu é realmente um ativo muito volátil, propenso aí a dar uma decolada ou uma disparada de preço aí para baixo. Então, tenha muito cuidado, faça a sua própria análise antes de tomar qualquer decisão de investimento. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você realmente gostou, deixe o like, se inscreve aqui no canal, deixe um comentário, sua opinião, sua sugestão, uma sugestão aí de tema para a gente trazer aqui dentro do canal. Tamo junto, é só o começo, que papai do céu continue abençoando seus investimentos e até o próximo vídeo.